Olá, meninos e meninas, professora Ana Cláudia. Estamos de volta com as nossas vídeo-aulas de filosofia. Exatamente. Vamos continuar com a filosofia online, dando continuidade ao assunto que já estamos estudando. Que assunto é esse, professora? Sócrates, o filósofo da Grécia Antiga. Alguns pontos sobre sua vida, já vimos em aulas anteriores. Hoje vamos recapitular essa questão e vamos ver quais são as suas principais ideias e de que forma Sócrates chegou a falecer, ou seja, como foi que ocorreu a sua morte. Também na nossa aula de hoje teremos a atividade proposta, duas questões. Exatamente. Essas questões vão ser mostradas aqui na nossa aula. Então, fiquem atentos. Lembrando a vocês que atividades e anotações propostas devem ser entregues no prazo determinado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Então, bola a todos e vamos começar. Então, aqui na sua tela, antes de qualquer anotação, preste atenção que a gente tem como informação e recapitulando algumas coisas que já vimos em aulas anteriores. Então, temos aqui Sócrates, nasceu como um jovem de família humilde na capital de onde? Deixa eu limpar aqui. Na capital da Grécia. Isso significa que essa capital chama-se Atenas. Então, professor, o país é Grécia? Sim. E a capital é Atenas? Exatamente. Colocar aqui, ó. O país... Grécia... Grécia... E a capital... E a capital... Atenas. Então, Sócrates, um importante filósofo da Grécia Antiga, especificamente da cidade da capital de Atenas. Sua mãe era uma parteira, o que é parteira, professor? Aquelas mulheres que realizam parto, no caso aqui, parto normal. E seu pai, um artesão e escultor, profissão seguida por Sócrates durante sua juventude. Sócrates serviu ao exército ateniense. Então, isso quer dizer que Sócrates participou dos principais movimentos, principais guerras que aconteceram na Grécia. Entre elas, nós temos a guerra do Polo Hiponeso, guerra essa com relação à disputa de territórios. Além disso, ele também fez parte, ó, da democracia, ou seja, mudança da Grécia Antiga como monarquia com reis para uma nova república. Democracia, onde o povo iria escolher quem estaria à frente, os seus líderes. Assunto de história aqui, ó, dentro do conteúdo de filosofia. Apenas após se aposentar do exército, Sócrates passou a exercer os dons que o tornam conhecidos como percursor da maior tríade da filosofia da história. Por que tríade, professora? Palavrinha aqui, ó. Porque está relacionada a três. Significa três. Então, são os três mestres, os três principais filósofos da Grécia Antiga. Quem são eles? Sócrates, Platão e Aristóteles. O filósofo Aristóteles constituiu sua família, ou seja, ele foi casado e teve três filhos. Professora, o que eu preciso anotar dessa aula? Vamos lá. Vocês vão anotar a primeira informação, onde estiver seta. Vocês vão anotar a segunda informação, terceira informação e a quarta informação. Os quatro pontos que vocês vão anotar do nosso primeiro slide. E aqui vocês vão colocar esta informação no seu caderno. país, Grécia, capital, Atenas. E aí, dando continuidade à nossa aula, nós temos as ideias de Sócrates, que são relacionadas com seus pensamentos, suas leituras, as suas escritas, ou seja, aquilo que ele acreditava. Então, Sócrates, ele envolveu-se em um modo de três pontos, ou seja, na existência de três ações. Que ações são essas? A gente deve se envolver e crer na imortalidade da alma, na impossibilidade de se aprender as virtudes com os sofistas, e na busca pela virtudes com o mais importante, que é a busca por dinheiro. O que cada um quer dizer? Calma. Na imortalidade da alma, ele quis passar essa ideia, que devemos crer que a nossa alma, ela é um ser pleno. Que após a nossa morte, ela vai para um lugar espiritual, ou seja, ela é imortal, ela não vai deixar de existir. Na impossibilidade de se aprender as virtudes com os sofistas. Na impossibilidade, quer dizer que você não vai conseguir aprender. Por quê? Porque os sofistas, eles não eram filósofos. Os sofistas, eles eram tidos como professores. Como professores, contratados pela elite, pelas famílias de grande poder, para educar os seus filhos. Seus filhos saberem se comportar, saberem se expressar, colocar sua opinião no momento certo, saber falar em público. Então, esses sofistas, eles estavam ali para ensinar. Já os filósofos eram baseados em ideias, em estudos. Então, eles tinham essa impossibilidade. Terceiro ponto. Na busca pela virtude, como o mais importante que a busca por dinheiro. O que isso quer dizer? Que a busca pela virtude, ela deve ser primordial, deve estar em primeiro lugar na sua vida. E que o dinheiro deve ficar em segundo plano. A gente não deve colocar o dinheiro como a primeira opção. Ser virtuoso é aquele que sabe se posicionar, aquele que tem opinião, aquele que sabe escutar o outro. É solidário, solícito. Estende a mão para uma pessoa que está necessitando. Ajuda o próximo. Fala palavras bonitas. Dar bom conselhos. É amigável. Amoroso. Então, olha aí na busca da virtude. É sempre mostrar o lado bom diante da sociedade. E aí, nessa questão, Sócrates, ele foi um revolucionário da filosofia. Onde ele transferiu a vocação questionadora da natureza física para a natureza humana. Seus valores, verdades e fundamentos. O que foi essa transferência? É que antes de Sócrates, tudo era relacionado com a natureza. Na visão de Sócrates, tudo está relacionado com a nossa ação. Com a ação do ser humano. Sócrates mudou o rumo da filosofia ao propor o exame dos valores e da consciência humana. Por meio de quê? Do diálogo e da reflexão. Então, aqui o que é que vocês vão fazer? Vão colocar a pausa e vão copiar todas essas informações que estão na sua tela. E aí, diante dessa situação de Sócrates se posicionar, de Sócrates colocar suas ideias de que sempre tem que prevalecer os valores humanos e não a questão da natureza que entra na visão de Sócrates. Sócrates, a condição humana e não a condição natural, Sócrates passou a ser perseguido, passou a ser visto como um traidor, como uma pessoa que poderia ocasionar grandes problemas na Grécia Antiga. E aí, por perturbar a ordem vigente, esse foi o real motivo da condenação e da sentença de Sócrates. Que motivo foi esse? Perturbar a ordem vigente. Professor, o que é essa ordem vigente? Perturbar a opinião das pessoas querendo modificar, querendo mudar a filosofia antiga para a filosofia atual. Fazer palestras, reuniões em praça pública, colocar os seus pensamentos. Então, a classe social mais alta, a elite, a monarquia, os reis, eles viam essa questão como um conflito para a sociedade. E aí, o filósofo Sócrates recebeu, preste atenção, um cálice contendo uma cicuta. O que é isso? Um veneno utilizado para a sua execução. Então, foi um veneno dentro do seu vinho. Ele mesmo bebeu o conteúdo do cálice e poucos minutos depois ele morreu. Então, ele foi o quê? Envenenado. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Vão copiar os três pontos, mas quando chegar no segundo ponto, entre parênteses, você vai colocar que ele foi envenenado. Então, coloque pausa. E copie as anotações dos três pontos. Para completar nossa aula de hoje, onde tivemos anotações sobre o filósofo Sócrates, sua origem, onde ele nasceu, Grécia Antiga, na cidade de Atenas, como ele se formou, ou seja, qual a sua história. Ele era filho de artesão e de uma parteira. Seguiu os ensinamentos do pai de artesão até a adolescência, depois se tornou um grande filósofo. Com as suas ideias, falou que a sociedade primeiro deveria analisar as condições humanas, ou seja, os valores humanos, e depois a questão natural, então entrar em conflito com filósofos antigos. Vimos também como o Sócrates chegou a falecer, como foi que ocorreu a sua morte, foi através do envenenamento, do que ele próprio tomou essa bebida, onde esse veneno foi colocado dentro do vinho, uma forma de tirar Sócrates da sociedade, porque ele era visto como um perturbador da ordem vigente, ou seja, das ações que eram impostas naquele momento. E na nossa aula, além da anotação, nós temos duas questões. Primeira questão, analise as afirmativas corretas. Nós temos vários itens. O que é que vocês vão fazer? Vão copiar todos os itens, todos, e vão dizer se ele está verdadeiro ou falso. Professora, mas a primeira questão está pedindo para analisar as afirmativas corretas. Sim, mas eu quero que você diga se o item A é verdadeiro ou falso, o B, o C, o D, o E ou F. Ou seja, você vai determinar se é verdadeiro ou falso cada item. E a segunda questão diz o seguinte, porque Sócrates, mesmo sabendo que nada sabia, poderia ser considerado mais sábio que aqueles que se diziam sábio, e justifique. Segunda questão é sua opinião. Primeira questão, temos resposta correta. Cada item, se é verdadeiro ou falso. Mas segunda questão é a sua opinião, com base nas aulas que já estudamos sobre o posicionamento de Sócrates. Por que que ele diz que? Ele dizia que nada sabia, mas porém era considerado muito sábio. Essas duas questões copiadas no caderno, que é perguntas e respostas. Lembrando a vocês que aluno do online entrega no class, aluno do presencial entrega na sala de aula. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Professora, eu sou do presencial, posso tirar essa dúvida na sala de aula? Pode, sem nenhum problema. Professora, eu sou do online, onde eu tiro a dúvida? Lá no class. E fiquem atentos ao prazo de entrega, que cada atividade, cada anotação, corresponde à pontuação que ajuda na sua nota, ou seja, na sua média final de cada bimestre. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau.